Nós teremos agora a nossa última palestra desta manhã, cujo tema é Economia Política da Corrupção, Gestores Públicos e as Questões Éticas. O nosso primeiro palestrante é graduado em Ciências Econômicas pela USP, doutorado em Economia pela mesma universidade e pós-doutorado na University of London. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Economia Normativa, Ética e Economia. Chamamos ao palco, por favor, o senhor Marcos Fernandes da Silva. O nosso segundo palestrante é doutorando em Administração pela FEA USP e mestre em Administração. É conselheiro da Associação Internacional de Marketing Social, membro da System Dynamic Society, especialista em comportamentos de interesse social e servidor público estadual. Chamamos ao palco o senhor Hamilton Coimbra Carvalho. O moderador desta mesa é formado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e em Ciências Sociais pela USP. Foi superintendente do programa Poupa Tempo entre 1999 e 2006. Trabalhou na Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e também na Secretaria de Administração Federal. Foi assessor da Secretaria de Administração e da Secretaria Especial da Reforma Administrativa da Prefeitura Municipal de São Paulo. Atualmente é o diretor-presidente do DETRAN de São Paulo. Chamamos ao palco o senhor Daniel Annenberg. A quem eu passo a palavra neste momento. A quem eu passo a palavra neste momento. Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer que eu vou moderar o painel e já dizer que vou usar a minha autoridade de presidente do DETRAN para multar quem não seguir o tempo que nós vamos definir aqui para falar a cada um. Brincadeiras à parte, eu queria só para introduzir o tema, economia política da corrupção, ética e gestão, agradecer muito à Unidade Central de Recursos Humanos, à Ivani, a toda a equipe dela. É um prazer estar aqui. Eu acredito cada vez mais na nossa área pública. Como vocês sabem, eu coordenei o programa do Poupa Tempo por muitos anos. Sou presidente do DETRAN há mais de quatro anos. E já para introduzir o tema e aí passar a palavra rápido aos nossos debatedores, dizer que no DETRAN nós acabamos de lançar o nosso código de ética. Nunca o DETRAN de São Paulo teve um código de ética. Pela primeira vez, nós agora temos um código de ética. E queria também já começar introduzindo as questões que eu acho que são importantes. Alguns anos atrás, eu participei de um debate como esse, em Brasília, do Instituto Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão, para quem é mais novo e não conhece, foi o ministro da desburocratização, ainda no governo militar. Mas a tese que nós debatemos na época, lá em Brasília, foi a seguinte. Países que são muito burocráticos, a tendência a serem mais corruptos. Países que são mais simples, em que os serviços públicos são mais rápidos, mais ágeis, com mais qualidade, a tendência a serem menos corruptos. E esse já é um dos temas que depois vou sugerir para vocês discutirem. E deixar um ponto que eu acho que também é fundamental, que eu acredito muito. Quanto mais transparência, quanto mais serviços eletrônicos, menor a possibilidade de corrupção. É uma tese que eu advogo já desde a época do Poupa Tempo, agora no DETRAN também, e que acho que a gente precisa depois debater. Mas, sem mais delongas, vou passar. Quem fala primeiro, a Milton ou o Osvaldo? Bom, então vamos começar com o Marcos. Marcos, você tem 20 minutos, é isso? Muito bom. Vamos lá. Obrigado. Posso falar de pé? Prefiro. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite à equipe organizadora, a Lila em particular, pela paciência dela comigo. Reencontrei o Tiago aqui, também não sabia que ele estava na equipe. E gostaria de introduzir o tema proposto sobre a ótica que foi colocada pelo moderador. Eu preparei a minha apresentação de hoje, tendo em vista a importância das inovações tecnológicas e organizacionais no controle, combate e prevenção da corrupção no setor público. Então, nós vamos focar muito hoje a nossa apresentação, a minha apresentação, perdão pelo plural majestático, no tema da inovação tecnológica. O que ela promove em termos de mudanças organizacionais e mudanças de mentalidades, no que as mudanças tecnológicas e organizacionais também promovem em termos de disrupturas em procedimentos e processos. Inicialmente, vamos colocar aqui as definições. Quando a gente fala em corrupção, corrupção pode ser definida como qualquer coisa, de diversas formas, Quando a gente fala em corrupção, nós podemos usar uma definição que é um pouco mais plástica e flexível e que atende mais aos objetivos ao qual estamos interessados, com relação ao qual estamos interessados em estudar. No meu caso específico, eu vou adotar aqui a definição de corrupção como apropriação da coisa pública de maneira privada, vírgula, fora da lei. Ou apropriação privada da coisa pública, fora da lei. Existe apropriação privada da coisa pública dentro da lei. O orçamento público é uma apropriação. Se a gente pensar muito bem em várias decisões que tomamos de uso dos recursos públicos, num certo sentido, estão obedecendo a decisões que são tomadas por eleitores. Agora, o problema da corrupção é a apropriação privada, digamos, de recursos públicos, fora da lei. Nesse sentido, essa definição dá conta de vários tipos de corrupção. Um que a gente não vai tratar aqui e o outro que a gente vai tratar. O primeiro tipo de corrupção que a gente não vai tratar aqui é aquela relacionada, o que eu costumo chamar de grande corrupção, relacionada à promiscuidade entre setor público e privado, maiormente também isso relacionado com política. Então, esse é um tema que não cabe aqui nós discutirmos, que isso tem muito mais relação com a natureza do sistema político, financiamento de campanha e relação promíscua, repito, entre empresas privadas e o setor público. O que nos interessa mais aqui, o que acho que é importante para vocês, num evento como esse, é entender do ponto de vista, esse é o nosso foco, a corrupção do ponto de vista da gestão e da administração pública. A corrupção, evidentemente, perpassa qualquer tipo de governo. Eu falo governo aqui não no sentido político do termo, mas no sentido de administração pública. qualquer tipo de governo, porque qualquer organização pode sofrer corrupção. A gente costuma definir também, para não causar problemas, fraude como corrupção no setor privado. Então, no setor privado, você tem o problema de corrupção privada, que é a fraude interda. A grande vantagem das empresas privadas, e principalmente aquelas de capital aberto, e as estatais agora também, mesmo as que não têm ação em bolsa, é que existem mecanismos de mercado que punem a fraude persistente nessas organizações. Hoje em dia, não é nosso tema, repito, mas é interessante mencionar, nós temos também mecanismos que punem as empresas que corrompem, que é outra história, não é? A empresa, quando ela é um ator na corrupção, quando ela é uma ofertante no mercado da corrupção. A lei de compliance, ou a lei anticorrupção, definitivamente ela foi regulamentada agora, ela tem impactos importantíssimos, e vai ter impactos importantíssimos, porque é uma inovação institucional que vai gerar outras inovações institucionais no setor privado brasileiro e nas empresas públicas, que aumentará a possibilidade de a gente prevenir, que é sempre a melhor estratégia, como para a saúde, prevenir o aparecimento de corrupção no setor público. Eu uso a lei de compliance, porque ela é uma lei nova, assim como a lei de transparência no âmbito nacional, leis que foram assinadas porque o Brasil é obrigado a fazê-lo, que participa de acordos internacionais, ótimo, são leis que representam inovações institucionais muito recentes no país, e que são mecanismos que garantem, com o uso de tecnologia de informação, maior transparência sobre a gestão pública, mas também mais a accountability também sobre a gestão pública. Qual é o papel e qual é o impacto das inovações organizacionais e tecnológicas na gestão pública, vírgula, no que tange o controle e o combate à corrupção? Não é porque o nosso mediador está aqui, mas eu vou usar os exemplos clássicos da nossa experiência no estado de São Paulo, e estamos com os servidores do estado de São Paulo, mas eu utilizo sempre o exemplo, obviamente, do poupa-tempo, o exemplo que ocorreu ao longo do tempo também, inclusive em função do poupa-tempo, com o próprio Detran. Há uma teoria, hoje em desuso, mas havia, vamos dizer assim, porque não é uma teoria mais em moda, de alguns antropólogos e sociólogos que estudavam em corrupção no passado, que diziam assim, em vários países do mundo em desenvolvimento e subdesenvolvido, a propina é funcional, a corrupção é funcional. Por quê? Porque, na verdade, se o cidadão se depara com uma organização pública que não funciona, se ele paga uma propina, na metáfora do Detran era o despachante, o despachante vai lá, o propinado vai lá e engraxa as engrenagens que estão todas cheias de areia, umas máquinas velhas que não funcionam, e então, portanto, a corrupção seria bacana do ponto de vista de eficiência econômica e de eficácia de gestão. Esse argumento é falacioso, porque ele assume, a priori, a impossibilidade de você mudar as engrenagens. Ele assume, a priori, a impossibilidade de você mudar a máquina. Ele assume, a priori, a impossibilidade de você tornar a máquina mais eficiente de outra forma. Como? Por meio de uma inovação tecnológica. E não é aqui uma mera metáfora. Por meio de uma inovação tecnológica e organizacional, nós podemos ter uma organização cujas engrenagens funcionam de forma mais eficiente ou que nem engrenagens têm. que funcionam de uma forma totalmente diferente de uma máquina, na nossa metáfora aqui, uma máquina de indústria. Nesse sentido, a experiência que nós temos mostra que, quando se introduzem inovações organizacionais, junto com inovações tecnológicas, informatização, governo eletrônico, mas, veja bem, no caso específico do Poupa Tempo, não foi somente uma questão de introdução de meios eletrônicos de gestão. Foi a introdução de meios organizacionais novos, junto com tecnologia. Quando a gente faz isso, nós promovemos, e nós temos a evidência empírica, perdão, de que essas inovações são disruptivas em dois sentidos. Elas permitem uma qualidade do serviço público mais adequada ao consumidor que ao cidadão e permitem uma oferta maior do serviço público a custos menores, tanto de transação como custos operacionais, ao cidadão que ao consumidor final. Essa é a primeira consequência, que é a mais óbvia. Mas há uma segunda consequência, e eu achei interessante o Daniel Allenberg trazer aqui para nós que pela primeira vez vai haver um código de ética no DETRAN, o que é muito importante, é um grande avanço. Analogamente, ainda não está pronto o código de compliance da Petrobras, está certo. Analogamente, é uma empresa pequena, de pequeno porte, de pouca importância, num setor que não é sensível à corrupção, em nenhum lugar do mundo. Mas o código de ética, eu costumo dizer, é o subproduto do RH depois que mudanças foram introduzidas. Eu não sei se estou sendo correto do ponto de vista de quem opera na prática isto, mas observando a experiência internacional e doméstica, a gente vê que a produção de um código de conduta, de um código de ética, e até mesmo nas empresas privadas hoje, que eu estou trabalhando com isso, de códigos de ética, por causa da lei de compliance, exigem mudanças que antecedem isso tudo. Essas mudanças são as inovações organizacionais e tecnológicas que você introduz, e que produzem mudanças de valores. Mudanças de valores. A abordagem cínica do administrador ou da administradora pública, que é a que eu vou adotar aqui, é uma abordagem que a gente diria robesiana até, do administrador ou da administradora, parte do suposto que existem homens e mulheres bons e homens e mulheres maus. Valores morais são valores que são socialmente construídos, fora aqueles que são biologicamente determinados, que são atemporais, mas os valores morais são construídos na comunidade, construídos dentro de uma organização, que define a cultura da organização, dentro de um país ou de microcomunidades. Eles surgem em função de vários processos, mas a história nos mostra, no que tange à formação de valores organizacionais, é que nós temos, inicialmente, a imposição de enforcements, de sanções e de riscos, para que se formem valores dentro das organizações. Mas geração, pós-geração, os valores que são valores relacionados à ética e responsabilidade, se endogenizam não nas pessoas, mas na própria organização em si. Partindo da observação prática de que existem homens e mulheres bons e homens e mulheres maus, nós podemos ou devemos introduzir inovações tecnológicas, inicialmente partindo de um outro suposto, mais cínico ainda, suponha que todo mundo é mau, que ninguém presta. O risco dessa abordagem é duplo, mas nós temos que partir dela. Mas cuidado, porque boa parte, e agora eu vou fazer uma crítica à gestão pública em qualquer lugar do mundo, mas em particular no Brasil, se a gente pressupõe que todo mundo é mau a priori e não usa isso com sabedoria, a gente lida com o servidor público como se ele fosse um criminoso a priori e acontece aqueles problemas clássicos, principalmente no nível federal, que qualquer servidor tem medo de assinar alguma coisa. Tem medo de assinar alguma coisa, porque tem medo de ser processado ou coisa que o vale. Mas a gente pode utilizar essa hipótese que é uma mera ficção, supondo que todo mundo é mau, pensando em introduzir inovações tecnológicas que façam com que até aqueles que na prática e na realidade são maus, se comportem direitinho. Essa é a tática da prevenção. As inovações tecnológicas que têm funcionado nesse sentido da transparência, a melhor gestão e controle da corrupção, da Nova Zelândia à Austrália, passando pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, e chegando à experiência do Brasil e de São Paulo em particular, que é pioneiro nesse aspecto, não preciso nem mencionar a Bolsa Eletrônica de Compras, nós temos aqui evidências de que a transparência a priori é um constrangimento importante à corrupção, e temos evidências de que a própria transparência, na medida em que aumenta o accountability, não do gestor, mas dos cidadãos em si, promove uma melhoria na qualidade da gestão. Com o passar do tempo, valores mudam. Com o passar do tempo, as pessoas que poderiam até ser malvadinhas, algumas, se tornam boas, porque elas percebem o valor do commitment com o coletivo. Elas percebem que a maior parte das pessoas trabalham no mesmo sentido. Em toda organização, na minha, na de vocês, existem psicopatas sociais. É normal, está certo? Em algumas profissões, mais como a minha, economistas em banco, mas em algumas, está certo, tem menos, talvez, frades franciscanos, não é? Mas em qualquer lugar tem maluquinho do mal. Mas é minoria. Esses maluquinhos se adequam ao comportamento da maioria quando o valor coletivo é um valor de respeito ao bem coletivo. para caminhar na finalização, e não ser multado na minha exposição, o que é importante notar é que existem vários estudos de casos de inovação no setor público. Eu vou citar um, que é a inovação que é induzida por políticas públicas. E o outro, eu já citei, que é o caso do próprio Detran, e antes do Poupa Tempo, que é uma mudança endógena de decisão de governo de mudar a gestão. O Bolsa Família é o oposto. As últimas, as grandes inovações institucionais e organizacionais no setor público no nível federal têm surgido não endogenamente. Fora o projeto, o trabalho de Bresser Pereira durante o governo do FHC, que não foi totalmente implementado, nós temos, isso é uma exceção, políticas públicas novas induzindo por necessidade a mudança na gestão. O Bolsa Família foi isso, uma política pública nova com unificação de bolsas que existiam desde o governo anterior a 2013. Isso demandou a necessidade de introdução de tecnologia, de informação, de uma nova forma de gerir um cadastro dos pobres do Brasil, de uma nova forma de se gerir os recursos com maior transparência. foi uma indução exógena de mudança institucional endógena. No caso específico da experiência que a gente tem não só em São Paulo, mas em alguns outros estados e municípios, nós temos a experiência de mudanças endógenas. Quer dizer, antes de você pensar numa política pública, você muda a organização. Essas mudanças, elas são mais difíceis, porque elas dependem de pessoas, elas dependem de indivíduos, elas dependem do governador, do prefeito, da governadora, da prefeita, depende do executivo em grande parte. Estou falando aqui do poder executivo, mas o que eu falo vale para os outros poderes, está certo? Mas o executivo é o que interessa. Isso depende de pessoas. Nesse sentido, essa inovação, para terminar, a inovação que vem de dentro da própria organização, isso é difícil na iniciativa privada, viu, gente? Isso é difícil no setor privado, em empresas de capital aberto é difícil. Mas essa inovação é a mais disruptiva, porque ela implica mudanças em mentalidades pré-estabelecidas e procedimentos pré-estabelecidos. Como fazer isso? Não existe receita de bolo. Depende de pessoas. Como potencializar esse processo? Crie políticas públicas novas. A criação de políticas públicas novas, radicais, demandarão mudanças organizacionais internas. Era isso que eu tinha que colocar para vocês, focando no tema da inovação e controle da corrupção. Muito obrigado. Muito bom, Marcos. O importante é que você ficou no tempo, não será multado, com certeza. Parabéns. Passar a palavra para o Hamilton, que também vai ter os mesmos 20 minutos para apresentar e depois abrimos para o debate. Boa tarde a todos. Tenho participado dos eventos aqui da Secretaria de Gestão, grandes eventos que a gente, esses congressos são uma oportunidade única para discutir, para fazer reflexão. A primeira participação, eu falei sobre motivação, serviço público, até escrevi o capítulo de livro Serviço Público, Cemitério da Motivação. Interrogação. É uma pergunta. E o que sempre me incomodou, já sou servidor público há 17 anos, minha mãe era professora do Estado, por isso que eu tenho sempre o grande prazer de participar. Eu trabalho numa área que tem potencial sensível nessa questão ética, que eu trabalho na fiscalização de tributos, trabalhei na prefeitura, trabalho no Estado atualmente, é bem complicado. o que sempre me incomodou foi justamente o que faz, quais são os aspectos de um sistema social, de uma organização que fazem que determinado comportamento ocorra. Seja a motivação ou desmotivação no trabalho, seja essa questão de violações éticas, e o que eu estou trazendo aqui para vocês, na verdade, é uma compilação de uma literatura que é conhecida como ética comportamental, que ela explica por que, na prática, nas organizações, as pessoas pisam nas cascas de banana e cometem desvios éticos. E a apresentação casa bem com a do professor Marcos, porque a grande conclusão dessa apresentação que eu vou fazer para vocês é que você não pode depender de que tenha, que o sistema vai permanecer limpo, eticamente limpo, apenas com base em pessoas. O grande fator determinante da qualidade ética de um sistema social de uma organização é o sistema, são os fatores estruturais do sistema. Essa é a grande questão. Todos viram esse caso recente da Volkswagen, esse é um caso fantástico como exemplo, mas trágico, porque a Volkswagen, se a gente aplicasse a abordagem do Gary Becker, economista tradicional, a abordagem de crime, as pessoas ponderam custos e benefícios. ainda que o pessoal da Volkswagen achasse que tivesse uma chance de 0,1% de descobrirem, o prejuízo que eles vão ter com isso daí e estão tendo é uma coisa absurda, eles estão até em risco de falência. Então, não foi uma questão, um cálculo de custo-benefício, não vamos pegar gente, vale a pena, vamos ponderar pelos prejuízos. E o que aconteceu nesse caso da Volkswagen vem se repetindo em diversas organizações nas últimas décadas, nos últimos séculos, e o que faz com que um fenômeno desse ocorra, quer dizer, que um comportamento antiético comece em um determinado setor e se espalhe por toda a organização. Essa é a grande questão. O economista comportamental Dan Ariely, que muita gente talvez conheça, que ele publica bastante livro voltado ao público em geral, ele tem uma frase no livro dele que é o seguinte, está no original, uma história que um chaveiro contou para ele, para um aluno dele, fala 1% das pessoas, você precisa botar tranca na sua casa, porque 1% das pessoas vai ser, 1% são honestos, as pessoas não vão abrir lá, entrar na sua casa, roubar a televisão, roubar o que tiver, com tranca ou sem tranca. Agora 1% vai, 1% se tiver a chance, se deixar aberto, perceber a oportunidade, vai. Mas na verdade você não precisa botar essa tranca por causa desse 1% que vai roubar. Você precisa botar essa tranca porque você tem que tirar a tentação dos outros 98%. Uma vez que você tem essa tentação no nível adequado, no nível alto, você pode ter certeza que há uma grande potencial para o comportamento desonesto, no caso um roubo. Mas vejam como é a questão do desenho do sistema, desse exemplo. Engraçado que quando eu entrei na fiscalização lá na prefeitura lá atrás, me falaram a mesma coisa, falaram assim, olha, 1% das pessoas vira fiscal querendo roubar. 1% é incorruptível. E o resto vai com a maré, vai para onde a maré estiver indo. E casa bem com esse exemplo. Também trago para vocês uma reflexão de alguns pesquisadores na área social que estudaram os grandes exemplos de violência, estudaram o mal, o mal no ser humano, o mal na sociedade. E a grande conclusão, na verdade, esse é um exemplo daquela prisão do Iraque, abudado, a grande conclusão é que o ser humano ele é capaz, ele é muito fácil de pender para um lado ou para o outro. Quer dizer, você tem pessoas que você fala, não, esse é incorruptível, esse não vai cometer desvios, mas a grande maioria das pessoas, elas têm o potencial tanto para o bem quanto para o mal. O Stephen Pinker, que é um pesquisador de Harvard, ele estudando a violência nos últimos séculos, o que fez, nós vivemos hoje num período raro da sociedade, que é um período de baixa violência comparativamente ao que teve na história humana. A história humana era a carnificina de A a Z. E ele fala justamente isso, a natureza humana ela traz motivos que fazem você ir para o lado mal ou nas circunstâncias adequadas para o lado do bem. Então quais são essas circunstâncias? Um outro pesquisador que é o Felipe Zimbardo, que tem, alguns de vocês talvez também conheçam aquele experimento da prisão, que ele botou alguns alunos para ser guarda e outros para ser os prisioneiros, e mostraram que rapidamente os guardas eles adquiriam comportamentos bastante eticamente bastante ruins. Ele destaca isso é fundamental, a ideia de que um abismo intransponível separa as pessoas boas das más pode ser confortável para a gente, mas é ilusório. E ele fala forças situacionais poderosas elas mudam completamente o comportamento das pessoas. Então essa é a grande mensagem, a gente não pode depender de natureza humana para ter um sistema eticamente correto e a gente não pode ignorar as influências do sistema. O Damien, que é o Eduardo Damien, que é um grande pesquisador da área de qualidade, ele falava mais ou menos a mesma coisa quando ele ia falar de qualidade nas empresas, porque antes ele falava não, a culpa é do departamento, a culpa é do funcionário, e ele fala não, 94% de um problema de qualidade é causado pelo sistema, só 6% é causado por outros fatores. E ele antecipou bastante essa visão sistêmica. Então o que a gente quer saber? Quais são as características do sistema que fazem com que as pessoas pendam para um lado ou para o outro? Eu gosto de fazer uma metáfora com a ideia de cada ser humano ele traz consigo uma espécie de cockpit com diversos indicadores, uma espécie de uma série de velocímetros. E esses velocímetros eles atuam geralmente de forma automática, a gente olha para a realidade e eles vão indicar determinado aspecto da realidade para a gente e às vezes a gente não percebe. Por exemplo, todos nós temos um nível automático de um estado de humor que geralmente é positivo. Todos nós temos um nível automático de satisfação com a vida, com o trabalho, com o casamento. Tem três desses que eu chamo de velocímetro que são muito importantes para o nosso problema aqui que vão ser, dependendo do sistema, eles vão pender para um lado ou para o outro que são o que eu chamo de indicador de moralidade, o sociômetro, que não foi eu que inventei, é um termo que existe da pesquisa, e o esgotamento do ego. São três indicadores fundamentais. O que é esse indicador de moralidade? Todos nós, via de regra, a maioria das pessoas, se considera pessoas boas, pessoas morais. E o que a evidência da literatura de ética comportamental mostra de uma forma muito clara é que, na verdade, esse indicador está sempre oscilando. Pesquisas mostram que se você for julgar uma pessoa, a pessoa cometeu um ato para o lado positivo, se na sequência ela cometeu um ato antiético, ela é julgada de uma forma menos severa. As pessoas acham que uma coisa compensa a outra. Isso é o que se chama de moral balancing, você compensa uma coisa com a outra. As evidências mostram que nós agimos mais ou menos assim, nós estamos sempre com esse indicador oscilando em termos de um determinado valor, um indicador, no campo positivo a gente se considera uma boa pessoa, a gente tem esse indicador oscilando, mas a gente não percebe às vezes que a gente está cometendo um desvio ético pequeno e isso a gente procura compensar de uma outra forma. Um outro fenômeno nessa linha que é o moral licensing e o moral cleansing, o que é isso? O moral licensing a gente vê casos bastante curiosos, no comportamento do consumidor, um exemplo bastante estudado que é isso aqui, dois estudos bastante recentes. O primeiro estudo mostrou que as pessoas que compram produtos verdes no estudo que foi feito, elas cometiam mais desvios éticos, quer dizer, é como se a pessoa dissesse para si mesmo, eu sou uma pessoa boa, eu posso, eu estou provando que eu sou uma pessoa boa, eu posso cometer um desvio aqui. Então, os alunos que participaram desse estudo, eles tinham a oportunidade de pegar a recompensa e o dinheiro para se pagar pela participação no estudo, os que compravam produtos verdes, produtos ecologicamente corretos, pegavam mais dinheiro e várias outras medidas que eles fizeram. Isso é moral licensing, como se a gente dissesse para nós mesmos, como se nós dissessemos que nós somos boas pessoas, então podemos cometer um desvio aqui, outro ali. E o outro estudo, esse aqui, muito interessante, o pessoal de Harvard fez, pessoas que traziam essas sacolas ecológicas de supermercado, elas não só compravam produtos mais naturais, produtos mais legais, mas elas compravam também produtos mais, digamos, pecaminosos, produtos mais hedônicos, então elas compravam mais tranqueira, em resumo. Então, é essa a ideia, quer dizer, às vezes, ela está sempre balanceando o lado bom e o lado ruim do ser humano. E esse indicador de moralidade, ele é bastante interessante, ele está sempre, você considera esse caso da Volkswagen e tantos outros exemplos, ele é muito suscetível à pressão de negócios, à pressão do ambiente competitivo, à pressão do chefe, isso, e o do ser humano, como é que ele responde a isso? De duas formas, basicamente. A primeira, ele racionaliza. O ser humano é uma máquina com potencial quase infinito de racionalizar qualquer desvio ético ou qualquer comportamento. Basta um pretexto. As evidências são muito claras. E a outra forma de tratar com essas pressões ou com essas influências sistêmicas é simplesmente ignorar a dimensão ética das decisões. então por isso que a gente tem esse fenômeno conhecido como cegueira motivada, tem esse fenômeno de pensamento coletivo que é o groupthink, a ideia é que todo mundo ali não vê nada de errado com aquilo e isso realmente a pessoa absorve, ela internaliza. Quando você tem conflito de interesses, aquele exemplo clássico, o médico que tem um equipamento e aquele equipamento ele direciona as pessoas para fazer exame naquele equipamento e está sendo beneficiado com isso, isso é um conflito de interesse clássico e é bastante comum, mais comum do que a gente pensa em sistemas sociais. Principalmente quando você lida com diversas categorias profissionais cujos interesses não sempre são coincidentes. Basta ver esses exemplos de, a gente teve o escândalo do CARF, que é o de julgamento de tributos federais, conflito de interesse está presente em muitos sistemas sociais importantes. A vida social é naturalmente ambígua. Nós temos, podemos recortar aquela situação e interpretar do jeito que a gente acha melhor. E a gente tende a puxar aquela ideia de farinha pouco o meu pirão primeiro, a gente tende a puxar a sardinha para o nosso lado. Então é, mais vale um pássaro na mão do que dois voando ou quem não arrisca não petisca. Quer dizer, dependendo do resultado você interpreta de um jeito ou do outro. Isso é muito fácil de ser interpretado. E uma coisa fundamental, o efeito das tentações que o Ariely falou, o efeito de incentivos enormes. Aqui tem um estudo clássico que foi feito há alguns anos, em que ofereceram para as pessoas a oportunidade de trapacear. Elas podiam trapacear no estudo. Para as pequenas trapaças, o que pode ser equivalente a você pegar para casa uma caneta do trabalho, levar, colocar no bolso, levar para casa e nem perceber que está pegando, quanto maior o incentivo as pessoas tendiam a ter um comportamento fugindo mais da questão ética, que é aquela primeira subidinha ali da curva. Quando o incentivo era grande demais, as pessoas percebiam a distância entre o que elas achavam de si e aquela oportunidade. Se o professor Marcos deixar aqui uma carteira aqui, esquecer a carteira dele aqui, eu não vou pegar e vou enfiar no bolso e levar para casa. Eu vou pegar e vou devolver para ele. Eu não sou um ladrão. Esse contraste nesse tipo de incentivo é muito claro. Agora, isso que eu acho que é o mais preocupante de qualquer sistema social. Quando você tem um incentivo grande demais, a média das pessoas acaba cedendo. Quer dizer, você tem os incorruptíveis, mas a média acaba cedendo ao tamanho do incentivo. Até é engraçado, quando eu trabalhei na prefeitura, tinha um setor lá que chamava de versões públicas. Então você ia fiscalizar, você ia fiscalizar, final de semana, show, balada, casa de massagem, tudo que vocês possam imaginar. Todo mundo que entrava lá casado, saía solteiro, separava. Então esse que é mais ou menos aquela ideia do Ulisses, do canto da sereia. O Ulisses, na mitologia grega, ele pedia para ser amarrado no mastro, porque tinha aquela lenda que a sereia cantava, os marinheiros levavam o barco até lá as pedras e o barco naufragava. Então ele colocou cera nos ouvidos dos marinheiros, ele se amarrou no mastro e pediu para os marinheiros não desamarrarem de jeito nenhum. Quando ele passou perto das sereias, as sereias cantaram, ele ficou enlouquecido pedindo para ser desamarrado e era bom demais, a tentação era grande demais, mas como os marinheiros estavam com cera, eles não desamarraram e ele conseguiu sobreviver à tentação. Então você tem que preparar um sistema para isso. Se você não prepara um sistema para isso, não se enganem, o comportamento desonesto vai aparecer. A gente tem também vários efeitos que favorecem, que aceleram esse comportamento desonesto. A oportunidade de trapacear um pouquinho por vez. Cada vez mais você vai dando um passo em direção ao lado sombrio da força. O efeito de uma cultura permissiva. A gente vê aqui a cultura brasileira, é uma cultura que aceita, apesar do discurso, na vida social, a gente vê que as pessoas têm uma dualidade e têm uma aceitação muito maior de práticas e crenças em relação a outros países. Nós estamos em um nível de desenvolvimento ainda aquém do que seria adequado para esse aspecto. Nós temos o efeito de diversos vieses que fazem com que a gente fale, não, isso não vai acontecer, isso não acontece comigo, jamais. É aquela história, eu estou de dieta e vou numa churrascaria. Então, assim, você não consegue, o ser humano, ele tem o que os economistas comportamentais chamam de um gap de empatia entre os dois estados. Você, numa situação fria, estou aqui num lugar no ar-condicionado, eu não consigo imaginar, prever de forma adequada, qual vai ser o meu comportamento numa situação de tentação? Esse é um viés muito forte. E tem também isso que se chama de ponto cego do viés. O que é isso? Assim como a gente tem no carro, aquela faixa que a gente não vê um pedestre passando, isso também é estudado e conhecido, é um aspecto do ser humano, a gente não vê o viés que nós temos nas diversas oportunidades que tem para manifestar esse efeito. Como é que estamos de tempo aí? Está ótimo. O poder corrompe, o que vocês acham? Quem já viu um chefe, uma pessoa virar chefe e mudar de comportamento? Quem já viu, levanta a mão, por favor. As evidências científicas são muito claras. O poder corrompe, sim. O que o poder faz com as pessoas? E as pessoas não percebem, isso porque a influência é invisível. A evidência é muito clara. O poder faz com que as pessoas ajam de forma antiética, que elas ajam de forma impulsiva, que elas ajam de forma agressiva para preservar o poder, que elas racionalizem comportamentos antiéticos e que elas superestimem sua virtude moral. Eu sou bom, eu posso fazer isso. Isso é uma influência muito forte do poder. É possível ser desonesto e manter uma autoimagem honesta? Sim. Muito fácil fazer isso, porque o ser humano racionaliza, ele só precisa de um pretexto. Pretextos conhecidos na literatura. A oportunidade de se vingar, se vingar do patrão, se vingar de determinada pessoa, se vingar do sistema. Quando você está beneficiando terceiros, pode ser seu chefe, pode ser seus amigos. Também tem evidência mostrando que a mera percepção de privação financeira é entendida como um pretexto para a pessoa cometer comportamentos antiéticos. Enfim, e também, é muito fácil, como aconteceu no caso da Volkswagen, como aconteceu no caso daquela explosão daquela nave Challenger, todos os riscos apontavam 99% de explosão, mas mesmo assim, eles autorizaram o lançamento, a nave explodiu, porque aquilo foi construído como uma mera decisão de negócios. Então é muito fácil você tirar a dimensão ética das decisões e levar a esse comportamento. Tem uma frase do escritor americano Epton Sinclair que eu acho fantástica, que mostra bem essa questão do viés humano. É muito difícil você fazer um homem compreender algo quando o seu salário ou sua remuneração ou suas recompensas depende acima de tudo que ele não compreenda. É bem essa ideia mesmo. Quer dizer, o ser humano basta um pretexto e ele realmente vai enxergar aquilo de uma outra forma. Bom, para encerrar, os outros dois velocímetros que a gente tem que influenciam na adoção de comportamentos desonestos num sistema mal calibrado. O sociômetro é uma ideia estudada por um grande psicólogo social chamado Mark Leary que mostra o seguinte Opa! Ele mostra o seguinte, o sociômetro, todos nós temos uma necessidade fundamental de pertencimento a grupos. As pessoas, elas nascem com uma espécie de velocímetro porque a gente está sempre automaticamente avaliando o nosso grau de aceitação no nosso grupo social. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser benquistos. A rejeição social é uma coisa muito dolorosa, inclusive, do ponto de vista neurológico. O ser humano, ele nasce com essa necessidade. E o sociômetro diz que a gente precisa estar se sentindo bem aceito para que a nossa autoestima esteja alta. Senão, a gente vai perceber que não está sendo aceito, que tem alguma coisa errada. Agora, imaginem isso num sistema social corrupto, como isso favorece a multiplicação de comportamentos desonestos. As pessoas acabam fazendo para fazer parte daquele grupo. Então, aí sim você vai ter nesse tipo de contexto social o efeito de maçãs podres. O que a evidência mostra também? Uma maçã podre, duas maçãs podres, às vezes elas são suficientes para contaminar um grupo social. Mas não é que a gente tende a focar a nossa atenção na maçã podre e esquecer de toda a dinâmica. E a dinâmica é bem mais complexa. O outro, por fim, o terceiro velocímetro que eu vou trazer para vocês é o que se chama de esgotamento do ego. O esgotamento do ego, a ideia é o seguinte, o nosso autocontrole, a nossa capacidade de resistir a tentações é mais ou menos como um músculo que vai descansando ao longo do dia. É um recurso finito. Conforme você vai tomando as decisões ao longo do dia, por mais banais que sejam essas decisões, desde que roupa eu vou vestir, você imagina trabalhar num ambiente de pressão, isso vai cansando esse músculo. A evidência mostra que ao final do dia, ou ao final da energia desse músculo de autocontrole, as pessoas cometem mais comportamentos antiéticos. Então, é uma questão também que precisa ser considerada porque é muito frequente. Imagina, as grandes... Frequentemente, você tem relatos de comportamentos antiéticos que acontecem no final do dia, porque as pessoas estão cansadas. é mais ou menos aquela história, você vai viajar num carnaval de carro, pega um trânsito desgraçado, e daqui a pouco você começa a tentar se vendo cortando, andando pelo acostamento, andando a 200 por hora. Você... É essa a ideia. Você pode ser o melhor motorista do mundo, mas se você esgotar esse seu recurso, você vai cometer esse comportamento. Enfim, conclusão. Tem um economista especialista em complexidade que ele diz o seguinte, que essa é a ideia, essa é a ideia do professor Marcos, e a ideia que o Daniel trouxe também. Ele tem um paper fantástico, ele faz uma simulação com uma técnica também sofisticada, e chega à seguinte conclusão, que outros pesquisadores também já chegaram. Todos os sistemas sociais, todos, vão ser automaticamente explorados. Os agentes daquele sistema vão sempre buscar brechas para explorar o sistema. A gente tem vários e vários exemplos. Desde pedalada, desde... Teve o caso da minha área, fraude da nota fiscal paulista. Eu vou dizer para vocês que basta ter esse caso da Volkswagen, basta ter um sistema e os agentes vão procurar brecha. Então, em vez de você ficar esperando o problema acontecer com grandes repercussões, você tem que fazer, se preparar para isso e evitar que o problema aconteça. Então, a grande conclusão é essa. Os sistemas, eles permitem e eles amplificam comportamentos antiéticos. O modelo mental que diz que o problema da corrupção é um problema de pessoas, ele é incorreto em face da grande quantidade de evidências que mostram o contrário. Então, é fundamental você ter um desenho de um sistema que desarme essas armadilhas éticas e que se prepare para essa questão do sistema ser explorado. Então, é isso. Eu agradeço. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Palestras muito, muito interessantes. Hamilton, muito obrigado também. Bom, vamos, a gente tem dez minutos aqui para algumas perguntas. Todos que quiserem fazer perguntas por escrito, entregando a equipe de apoio, que está na sala. é importante se identificar na pergunta, informar o e-mail, que caso não seja possível responder aqui, a gente vai pedir que os convidados respondam por e-mail. E ser bem objetivo na pergunta. Já tenho uma pergunta aqui para o Hamilton. Acho que você já respondeu, mas de qualquer forma, Hamilton, é a Fábia, Sestari, Butantan. Você acredita que para conhecer uma pessoa basta dar o poder nas mãos dela? o caráter, princípios e a dignidade se perdem com o poder? A inteligência mostra que as pessoas mudam com o poder. Agora, é bem aqui o que aquele pesquisador que eu mencionei para vocês, o Zimbardo, fala, quer dizer, você, as pessoas, elas têm uma consistência de comportamento nos contextos em que elas vivem. Então, às vezes, você mudar o contexto, você vai trazer à tona nas pessoas comportamentos que são completamente diferentes daquele contexto anterior. Então, eu diria que mais do que ser uma questão de mudar a pessoa, é mais uma interação entre pessoas e contextos. Quer dizer, e a gente tem que estar, no caso de quem está desenhando o sistema, quem está cuidando e gerindo a organização, tem que ter preparado para isso, porque realmente, inclusive, tem até um fenômeno que se chama paradoxo do poder. A inteligência social, aquela pessoa legal que ganhou o poder, foi eleita, foi escolhida pelos pares, quando ela assume o poder, ela vira uma pessoa, para pensar que para não falar uma palavra chula, ela vira uma pessoa bastante complicada. Então, muda mesmo, a pessoa muda, mas eu diria mais do que focar a pessoa, é o contexto que é importante. Muito obrigado, Hamilton. Aqui tem uma outra pergunta da Ludmilla Jardim, da Polícia Militar, ao Marcos Fernandes. Muito interessante. Os códigos de ética trazem credibilidade às instituições. A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem um regulamento rígido e nem por isso é possível evitar desvios. Assim, acredito na fiscalização como complemento aliado ao código de ética. Qual a sua opinião sobre isso? A sua. Porque, exatamente como a minha e a minha esposa, a gente tem que pensar com o modelo realista de natureza humana. E, no caso específico, o que você cita da Polícia Militar. Não adianta, inclusive, você ter uma hierarquia que é militar, um rigor terrível nas punições, prisão, fiscalização, se você não constrói uma coisa paralela que é mais eficaz do que isso, que é um sistema de valores, onde você vai ter poucas maçãs podres e elas, na dinâmica organizacional, podem ser isoladas. Lembrando que, no caso específico de polícia, o problema da corrupção sempre vai ser um problema mais sensível em qualquer lugar do mundo. Eu sempre me lembro de um filme americano clássico chamado Cérpico, quando a polícia de Nova Iorque era muito poluco nos anos 70, foi impossível mudar a polícia, mas porque as maçãs podres contaminaram todas as outras. Então, é importante tentar construir valores coletivos, de tal forma que a maioria, quando foi exposto, siga o caminho da conversão, independentemente da gente sempre ter o diabinho e o anjinho dentro de nós. E também, a gente só pode contar com as exceções, mas as exceções podem virar modelos para paradigmas para o RH contar a história para os outros. Brevemente, eu conto uma história bem pequenininha que é real de um servidor público muito competente que eu conheço, que era comissionado num cargo específico. E eu sempre conversava com esse servidor e ele falava, ô Marcos, outro dia me ofereceram milhares. Passou dois, três, três, Marcos, outro dia foi dezenas de milhares que me ofereceram. Milhares de meios circulantes, depois de passar depois de passar uns meses, tal, o ano, Marcos, me chegaram a centenas e centenas de milhares. E eu falei, e você? Continuo lá, você já pode imaginar onde ele deveria estar trabalhando. Uma coisa, deixa eu falar. Aí, Marcos, chegaram a um milhão de negócios. E aí, você? Olá, estou aguentando. Passou um tempo, encontrei com ele, foi até para a escola de governo. E aí, como é que nós dois? Saí. Por quê? Chegaram no meu preço. Então, tem pessoas que chegam, saí. Chegaram no meu preço. Essa manifestação foi muito honesta, porque ele falou que ele tinha o preço. Entendeu? E aí, ele decidiu, se todo mundo, companheiros de trabalho, fazem o mesmo, há a probabilidade de que haja um comportamento degenerativo. Por isso, não adianta ter código de ética, não. E não adianta você só ter a punição, o risco e a rigidez limitada, o risco e a rigidez limitada. Você tem que ter formação de valores. Por isso que eu falei que o código de ética vem um pouco o export. Muito bom. O que mais? Mais perguntas, questões? Eu vou colocar uma aqui. Quando nós montamos o Poupa Tempo, uma das ideias, era ir agora no novo Detran, é dar uma transparência muito grande, inclusive física. Vocês acham que isso ajuda, isso atrapalha, ou aquela coisa, o que os olhos não veem, o coração não sente, ou é fundamental você realmente ter uma transparência e uma participação maior da população e dos funcionários nessa questão? A transparência, com certeza, tem que ser fundamental na nossa internação de gestão e, especialmente, o sistema de enviar a moda inicial para a gente que é um exemplo que vocês seguiram. A ideia é um princípio de transparência, que precisa ser... E a igreja mostra que as pessoas que elas se sentem vigiadas, elas fazem a dona, a sua auto-imagem. Quando você traz essa auto-imagem que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa correta, e tem que ver esses elementos que falam isso, deixa eu colocar um esquema, para a pessoa se ver, porque ela aprende a ativar essa rentabilidade real. Então, você... Assim, transparência é um problema fundamental e necessário para a gente para abrir o seu plano. Bom, eu estarei aqui um exemplo clássico também que vem de um filme, e eu concordo que é importante. Havia uma série nos anos 60, 70, de... Os Intocáveis, depois do filme, Os Intocáveis, Quando você constrói a participação dos colaboradores, no caso de vocês, os servidores, eles participam dentro dos vários micro espaços de uma organização, ativamente, de processos de inovação, de organização, você cria valores. Tipo, a pessoa pode passar a gostar muito mais do local onde ela trabalha, porque ela fica convidada a dar ideias, a criar, no caso, sistemas de controle, implementar sistemas de transparência. Aí vem o José, a Maria, todo mundo gosta disso, olha que legal, foram convidados a poder participar e dar ideias. Passa a ser a própria transparência, os próprios mecanismos de transparência, um valor defendido como camisa de time de futebol. Então, o exemplo do filme tocava, mas é esse, você criou um time no marco de corrupção onde eles tinham valor pelo que eles vaziam, porque eles eram participantes. Na história do filme para ser breve, tinha um contador, obviamente, um estereótipo do contador é sempre um indivíduo meio franzinho que não libera nada e que não saberia nem manejar um revólver de plástico e ele se sente todo empolgado quando ele se dá a ele uma arma e ele se sente um policial. Então, na verdade, você tem, é uma questão de recursos humanos que não é minha área, eu sou economista, mas em economia experimental a gente tem evidências muito interessantes sobre guiática experimental em organizações sobre isso, se você dá uma participação, você não gosta de estragar a sua própria casa. Essa é a moral básica. Se você se sente e se você se sente a casa, você não vai ajudar a lixo na sua própria casa. Interessante, Marcos, quando eu cheguei no Detran, o termo que a gente usou que a gente precisava de alguns intocáveis para a gente fazer as mudanças que precisavam ser feitas no Detran. Mas é muito interessante como isso contamina mesmo e vira um valor. Bom, a gente está chegando ao final, mas eu queria só para terminar fazer uma última pergunta para os dois. A gente está vendo um monte de casos aí, governo federal, sobre a questão da corrupção. Vocês acham que a sociedade brasileira está em um bom momento para a gente fazer uma virada e, de fato, esses valores, essas questões, serem, assim, parte, integrante de todos os nossos conceitos daqui para frente ou ainda tem um longo caminho pela frente? O Hamilton e também o Marcos para falar um pouquinho para encerrar. entrar na área da economia institucional. Nenhum país se desenvolve sem ter instituições fortes, bem estabelecidas. E chega uma hora que a gente vive em uma espécie de armadilha, de armadilha de desenvolvimento médio. A gente não consegue romper esse padrão de desenvolvimento já no Brasil há algumas décadas. E muito disso tem relação com a corrupção, com essa macro-corrupção, essa forma de lidar do público e privado, essa forma da cultura brasileira, como é que vê o que é público, como se fosse o que não é de ninguém que está lá para ser apropriado. Então, assim, a gente torce que realmente isso seja um amadurecimento das nossas instituições e que isso se espraie para todos os, não só no nível macro, dos grandes negócios envolvidos em política partidária, mas que também desde lá de cima em Brasília até no nosso nível mais no atendimento numa repartição pública, enfim, é essa a esperança. Bom, sendo breve, a gente tem mudanças institucionais importantes, repito, como a lei de transparência e como a lei de compliance, que vão surtir efeito, sim, sobre o controle de corrupção, porque são mesmo bem desejadas. E as punições impostas, as empresas, são punições, e as de capital aberto, então, são punições que acabam com a firma. e são punições não só para PJ, para PF, para pessoa física. Então, nós temos um momento agora de limbo, eu gostei da tua expressão, porque em economia a gente usa o termo armadilha da renda per capita média, que tem a ver com a armadilha do crescimento, quando um país não consegue passar de um PIB per capita médio alto, como é o Brasil, para um PIB per capita alto. É o medo que a China tem hoje, inclusive, ainda é um PIB per capita melhor que o nosso. mas eu gostei do termo armadilha do desenvolvimento médio, porque desenvolvimento é diferente de crescimento, desenvolvimento é aumento do pH ao longo do tempo, tecnicamente, mas pensando em desenvolvimento no sentido um pouco mais amplo, envolve construção de capital social e capital cívico. E esse é um problema que a gente tem no Brasil. As várias pesquisas quantitativas, o treinado de, que são feitas entre países, usando a mesma metodologia, indicam que o capital social e o capital cívico do país são medidas complexas, mas são as medidas com base em percepção são muito baixas. Mas são mesmo, basta sair lá quando a gente começa a perceber. E aí nós temos o problema de massas pobres no nível macro-organizacional. Tem esse problema da sociedade civil que recebeu os custos da corrupção, porque a sociedade civil tem que perceber o seu comportamento corrupto também. então temos aí um motivão. Isso é interessante, estamos no limpo. O problema é que ele é ruim, é melhor dizer que está no inferno. Mas eu prefiro que a gente caminhe em direção a um céuzinho possível. Bom, só para encerrar, agradecer muito ao Marcos, ao Hamilton, e só, eu não sei se é piada ou se é verdade, mas nas ciências sociais as pessoas, eu fiz ciências sociais na USP, as pessoas contavam uma história sobre, não sei se era a Finlândia ou a Suécia, foi um cientista político para um desses países e era um momento de votação e ele foi com um cientista político desse país acompanhar a votação e ele viu que não tinha controle nenhum, ninguém pintava o dedo, ninguém fazia o controle de se a pessoa já tinha ou não votado, ele perguntou, mas como vocês controlam isso? Aí o cientista político lá da Finlândia disse, mas quem faria alguma coisa diferente? Por quê? E a questão é um pouco essa, em algumas culturas é um pouco essa questão, os valores estão tão introjetados que não passa nem pela cabeça de ninguém fazer alguma coisa errada, mas de qualquer forma espero que a gente chegue lá alguma hora com o maior prazer. Muito obrigado pela presença dos dois, obrigado ao público, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.